Olá estudante da nossa TV Educa e Pozuca. Como vocês estão? Tudo certinho com vocês? Sou professora Márcia Firmino do quinto ano e a nossa aula de hoje de português. Nós vamos relembrar sobre a nossa aula de crônica. Lembra que a gente estudou crônica? Hoje a gente vai ver algumas crônicas bem interessantes. Aí vem crônica. Vamos lá? Aqui tinha colocou uma crônica chamada As Três Pipas do Vovô. Vamos prestar atenção nessa crônica. Logo depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá certo? Vamos lá. Olá pessoal. A nossa leitura de hoje vai tratar da história das Três Pipas do Vovô. É uma crônica que iremos conhecer. Vamos lá? Amanhã é dia de quê? Meus filhos perguntam. Os três ao mesmo tempo. Amanhã é dia de vovô e vovó, eu respondo. Eles estão saltitantes pela casa brincando e gritando. Eba! Amanhã é dia de vovô. Como é bom ser criança. Esperar pela visita dos avós no mingo. Domingo, dia dos avós. Uma semana eles vêm, outra nós vamos. Neste dia, o vovô veio cheio de papéis, cola e tesoura. É dia de vovô e também é dia de churrasco. Oba! A surpresa do dia, o vovô faria pipas para as crianças. Depois do churrasco, o vovô sentou rodeado dos seus trinetos para confeccionar as pipas. Sentados lá na garagem, ficaram a tarde toda fazendo uma pipa, enquanto ele resgatava gostosas memórias de sua própria infância. Uma tarde não seria suficiente para as três pipas, mas a diversão já estava preparada. Só faltava o vento. Cadê o vento? Naquela tarde muito quente de verão, não tinha vento, mas não impediu que a turma se divertisse da mesma forma. Foi preciso mais um domingo para o término das pipas. E o tão esperado dia de vento apareceu, afinal, munido das três pipas, dos três netos e eu com a câmera a tiracolo, vovô partiu para o que seria a nossa aventura dominical. Chegamos de mansinho naquela praça no final da tarde. Havia crianças brincando de bola, casais tomando chimarrão, crianças no balanço, outros exercitando-se. Pipas! Talvez chovesse, talvez ventasse. Estava estranho. A princípio, nenhum vento. Para a tristeza das crianças, o vovô, meio desapontado, olhava para as nuvens. De repente, uma brisa o animou e ele disse, Olha o vento! Correu para o carro e buscou as três pipas. Elas teimaram um pouco, mas subiram. Aos poucos, as crianças pegaram o jeito, corriam pela grande praça, enquanto as pipas voavam, chamando o restante das pessoas. Aos poucos, as crianças foram surgindo e querendo experimentar. Crianças, talvez, sem um avô maravilhoso que como esse confeccionava pipas. De longe, sentada no banco, eu registrava os momentos, com todas as fotos que podia. Meu pai ao lado dos netos e rodeado de crianças de todas as cores. Agradeci pelo momento tão maravilhoso desfrutado ao meu lado, de meu pai e de meus filhos trigêmeos. Uma brincadeira quase tão rara nas nossas praças das cidades grandes, com pais e avôs preocupados. Uma brincadeira gostosa, num lindo final de tarde, de verão coroada pelos raios de um pôr do sol igualmente raro. Como é bom ter crianças e viver toda essa alegria. Por isso, não me canso de agradecer. Obrigada! Viva o vovô com as suas três pipas! Esse texto é de Aline Dexmer e as imagens nós retiramos da internet. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima leitura! E aí, pessoal! Vocês gostaram do nosso texto? A nossa crônica falou sobre as três pipas e o dia do vovô. Só lembrando pra vocês que quando a gente vai escrever uma crônica, a gente pode usar situações que aconteceram. Foi o caso dessas crianças. Ela pegou o dia do vovô. A confecção de pipas, a tarde na praça soltando pipas e fez uma linda crônica. A gente pode fazer crônicas de fatos que aconteceu, de coisas que a gente ouviu, de histórias e conversas que a gente escuta, coisas engraçadas, coisas emocionantes. Tudo isso pode virar uma bela crônica. Gostaram da crônica às três pipas? Entenderam um pouquinho sobre crônica? A gente vai ver essa outra crônica que fala um pouco sobre sala de aula. Vamos ver essa pra gente discutir as duas depois. Você quer ser feliz ou ter razão? Na sala de aula, a professora observa o chão e percebe vários papeizinhos jogados. Ela, pacientemente, pergunta de quem é aquele lixo. Imediatamente, a aluna da carteira mais próxima se vira para o colega, apontando-lhe os dedos e acusando-o. Foi ele, professora, ele que estava recortando papéis. Não fui eu, eu joguei os meus retalhos no lixo, grita o aluno que foi acusado. Foi você, eu vi. Sua mentirosa. Mentiroso é você. Os dois se levantam das carteiras, movimentando braços uma em direção ao outro. O volume das vozes vai se alterando. As ofensas se agravam e é melhor não descrevê-las. A professora tenta acalmá-los para que possam conversar com tranquilidade e resolver o impasse. De súbito, a aluna Emily, que não tinha nada a ver com a conversa, se levanta num movimento brusco. Abaixa-se, pega todo o lixo do chão. Vai até a lixeira dizendo em tom firme. Pronto, acabou o problema. Agora vocês podem parar de discutir. Os alunos olham arregalados para Emily e se espantam com a simplicidade com que ela resolver a questão. A professora, admirada, se vira para Emily e pergunta. Minha querida Emily, qual o pensamento em sua mente a fez tomar tal atitude? Emily levanta seu olhar em direção à testa pensativa. Ela observa um pensamento em sua mente. Preciso colaborar para manter a paz. Após um breve instante, Emily dirige o olhar à professora e responde. Só quis mostrar para meus amigos que é fácil e simples deixar a sala limpa e ter paz. Custa tão pouco pegar um lixo no chão? Custa bem menos energia do que ficar brigando. Os alunos se entreolham e se sentam pensativos. A professora olha com esperança para sua querida Emily e em seguida olha para toda a classe. A lição mais valiosa do dia já tinha sido experimentada. Agora, minha gente, vocês entenderam sobre essa crônica? Vocês querem ser feliz ou ter razão? E agora? Será que a gente pode ser feliz e ter razão? Às vezes é tanta da briguinha, né? Que a gente vê na escola por conta de motivos tão fúteis. Aqui Emily resolveu o assunto rapidinho. Pegou o papelzinho, colocou no lixo e ficou tudo na paz. E a crônica? Vocês acham que essa crônica foi a própria Emily que escreveu? Foi a professora que escreveu? Foi alguns alunos que estavam brigando? Ou tinha alguém que estava narrando? A gente também pode perceber nessa crônica que a crônica pode ser narrada. Você pode contar um fato que aconteceu com outras pessoas. que não seja você. Você estaria narrando aquele fato, contando aquela história que você viu. Olha que interessante. Qual das duas crônicas que você gostou mais? Das três pipas? Ou da história de ser feliz ou ter razão? O que é que vocês acharam mais interessante? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre como produzir uma crônica. Como é que eu posso fazer a minha própria crônica? Será que eu consigo escrever uma crônica? Já tem duas aulas que a gente estuda sobre crônica. A gente já viu várias crônicas. A gente já viu como se faz. Mas será que eu consigo escrever uma crônica? Para a gente escrever uma crônica, a gente requer planejamento. O que significa que antes de começar a redigir o seu texto, você precisa pensar na forma como pretende tratar cada um dos elementos que compõem aquela sua crônica. qual o tema, em que tempo, em que espaço se situa, quais são os personagens. E para tanto, vamos recordar que um texto precisa para ser uma crônica. Primeiro a gente precisa ver, como diz aqui, quem são os personagens, onde aconteceu, o que foi que aconteceu, qual foi o fato. Depois que eu tiver uma organização, esse planejamento, eu posso pensar que título eu vou falar, o que é que eu vou fazer. A gente precisa que seja um texto narrativo, argumentativo. A gente já viu esses dois tipos de textos. Vamos recordar o que é uma crônica. Crônica, ele é um texto curto que narra uma situação cotidiana de forma criativa e humorada. Caracteriza-se por utilizar linguagem simples, poucos personagens e ter tempo e espaço reduzido. Ele é uma história simples do dia a dia, do cotidiano, de uma conversa. Ele tem pouquinhos personagens, geralmente são três ou quatro personagens, ou menos, a partir de dois ou um. Só não pode ter muitos personagens. E também ele tem aquele espaço e tempo reduzido, tipo uma conversa, uma fala mesmo. Como escrever uma crônica? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou pensar em escrever minha crônica? O primeiro passo é escolher o tema. Escolher o tema, a gente vai definir o tempo e a narração que se situa. Qual o tempo? Como é que eu vou fazer essa narração? Depois vou decidir o lugar, o espaço, em que a situação se desenrola. Aconteceu aonde? Foi na padaria? Foi na praça? Foi na escola? Foi em casa? Foi na minha rua? Onde aconteceu esse fato? Eu vou escolher agora também os personagens. Quem vai ser os personagens da minha história? É a mãe com o filho? É os vizinhos? É as amiguinhas da escola? É a professora com os alunos? Quem é esse personagem? Depois disso, eu vou definir o tipo de narrador. Será que sou eu o narrador? Será que vai ser eu que vou narrar aquela história? Depois que eu entender tudo isso aqui, eu vou tentar agora escrever a minha crônica. Na atividade de hoje do desafio, eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre crônica se tiver dúvida. Pergunte à professora da sua escola se você tiver dúvida ou assista de novo essa nossa aula no YouTube para que vocês possam entender mais sobre crônica e escrever sua própria crônica. Certo? Vocês vão pensar em algo que aconteceu, uma conversa, uma história que você ouviu ou vivenciou e vai escrever aquela sua história. Lembra-se de todos esses passos, tá certo? Faz esse espaço, faz aquele planejamento e faz uma crônica bem interessante ou engraçada ou argumentativa para que a gente possa ver, né, e entender o que você quer passar. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Um beija... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma